Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa série de carros Liga Relâmpago E sim, vamos retomar o jogo exatamente do ponto onde nós paramos E galera, se preparem para mais um episódio de muito sofrimento, digo, de muita diversão De muita diversão, é assim que é verdade Galera, é o seguinte, ó, eu vou dar sequência aqui a partir do nível 93 Olha só, eu vou selecionar este carro que vocês estão vendo aqui, pessoal E o nome dele, aqui no jogo, é APB, isso mesmo, AP de pato, B de bola APB, ele é um carro de polícia, muito conhecido aqui em Thunder Hollow Na verdade, ele faz parte desse universo aqui de Thunder Hollow APB, então torçam aí para o APB fazer uma corrida desviando dos obstáculos Pessoal, tudo que eu preciso fazer é isso aqui, desviar dos obstáculos Eu tenho 53 segundos para conseguir chegar lá no final E aí, isso, ó, passei perto Toda vez que eu desvio dos obstáculos passando mais perto assim É, a gente vai conseguindo aumentar a nossa barra lá em cima, tá vendo? Eu saí daquela setinha, tem que chegar até no 10 Perfeito aqui, ó, eu tô muito bem, comecei muito bem Estou no caminho de Thunder Hollow com o APB hoje Correndo, desviando Hoje eu tô tranquilo, pessoal Hoje eu tô de boa, hoje eu tô alegre Tô bem concentrado, prontinho pra poder aí, ó, desviar dos obstáculos Nada vai parar o APB Até porque ele conhece muito bem essa estrada Conhece muito bem este caminho E eu vou só curtir toda a paisagem Toda, todo, eu não sei o que eu tô falando aqui, ó Aí, ó, só porque eu falei Ah, não, vou ter que usar os diamantes aqui pra poder avançar um pouquinho mais Mas, pra continuar, né, do ponto onde eu parei Vamos lá, galera, ó Eu estou com muita dificuldade pra chegar no 10 ali Mas eu vou conseguir Eu vou conseguir, tô desviando os obstáculos Ah, me bati Já vi que eu já tinha batido Não tinha como eu sair dali Me encurralaram naquelas duas coisas É, igual agora, igual agora Ah, mas ainda... Ai, o que que eu fiz? Joguei meu carro em cima da árvore Que burro que eu fui agora Mas tá tudo bem Vamos continuar É muito desse isso aqui Esse jogo não é verdadeiro Esse é um jogo muito mentiroso Muito mentiroso Ele mente demais E eu preciso bater pra aumentar o tempo Na verdade, eu tô batendo porque eu quero bater Porque, na verdade... Eu sou muito bom Eu sou... O jogo, na verdade Vou explicar pra vocês Talvez vocês não saibam Não tenham percebido isso ainda Eu sou muito bom E o jogo sabe que eu sou bom O jogo fala assim Ih, é ele que vai jogar hoje Então, aí, ó Tá vendo? É ele que vai jogar hoje Então, vamos dificultar Aí dificultam inventando mentiras Colocando árvores onde não existe Não deixando eu desviar delas E aí, quando eu vou pra desviar Ele trava Aí, ó Olha como é que eu sou bom Gente, eu tô impressionado comigo mesmo Eu sou o APB aqui hoje Aí, ó Agora eu vou passar no meio dessas duas Não, calma, calma Calma, calma Quase que eu bombeei ali Mas vamos com calma Passei perto Faltam 23 segundos Eu vou ser vencido pelo tempo Olha que coisa linda Bati na árvore Quebrei a árvore O APB é ótimo Quebrou a árvore Tô quase chegando lá no 20, hein Tô quase chegando no 20 Vai isso, isso, APB Não! O que que eu fiz? Eu fiz de propósito Pra poder ter mais tempo Aumentar meu tempo aqui Não, agora eu não vou de propósito não Agora Realmente eu bati nesse pneu Fiquei travado ali Desvi dos obstáculos, APB Mostra que você Ai, que coisa Ó, tô quase chegando no 20 ali Pelo menos agora eu tenho um minuto Pra poder chegar até no 30 É claro que eu não vou conseguir, né Porque o jogo mente O jogo sabe que é eu que tô jogando Então Fica aí criando essas dificuldades Aí, ó É assim que faz Mais ou menos É mais ou menos assim que faz Eu tô lutando O que que é isso? O carro não virou, gente O carro não virou É impressionante Essa mentirada Desse jogo aqui Mas, ó Eu falei pra vocês no começo Que eu tava de boa Que eu tava tranquilo Vou chegar no 20 Lá agora Finalmente E aí, ó Tomara que a gente Chegue mais rápido lá no 30 Perfeito Saltei esse Esse buraco Ih, tem um carro lá na frente Não consigo olhar Não consigo olhar Se você não consegue olhar Imagina eu Se o narrador que tá dizendo Não, sai da minha frente Não consegue olhar Imagina eu Aí, ó Ai, tá vendo o que que eles fazem? Eles jogam pra você Eles só tem uma passagem Tinha duas árvores ali Mas me mandou jogar Pra minha direita aqui Eu joguei pra direita O que que eles fazem? Coloco uma árvore na minha frente É só pra dificultar É só pra atrapalhar Olha aí Que eu tô passando Esse é o carro 20 Eu não quero desistir Mas vocês não Não ajudam também Não contribuem Não facilita a minha vida Aqui Aí, ó Sai Ai, que raiva Eu tô ficando um pouquinho Estou ficando um pouquinho irritado Eu estou ficando um pouquinho nervoso É só um pouquinho Por enquanto eu tenho que dar uma respirada Porque o jogo começou a apelar Sabendo que eu sou quase chegando no 30 ali, ó Aí, ó Passei perto Quase chegando no 30 É isso aí Eu passei perto agora Agora eu tô focado Eu tô focado Fase concluída Acabou A PB conseguiu a sua vitória Com muita facilidade Não teve nada de dificuldade Aí, ele não tem dente na frente não Tá faltando uns dentinhos ali, ó Fase concluída Vamos clicar aí Agora que outro carro passou Vamos pegar as nossas recompensas aqui Uai, por que que não tá indo? Ah, beleza Achei que tivesse travado aqui Já ia ficar mais chateado ainda Moedas, claro, né? Ó, ganhei o projeto aqui O projeto do Ramonzão Pegar essas recompensas Vamos partir Para mais um nível aqui Lembrando que a gente faz 3 níveis, né? Fiz o 92 93 Agora fazer o 94 Alcança a linha de chegada Fizemos agora o último 93 Agora é o 94 Alcançar a linha de chegada Tô selecionando alguns poderes por aqui Sim, estou prontíssimo Para poder Deslizar toda a minha beleza aqui Pelas estradas de Thunder Hollow Fique no verde Fique no verde Fiquei no verde Já comecei bem Quando eu fico no verde É sinal de que tudo vai dar certo Entendeu? Tudo vai caminhar bem Igual agora O APB é demais, gente O APB, ele é muito... Falo nada Não falo nada O APB, ele está me decepcionando aqui Quando eu falo que ele é bom Agora tem que dar um drift aqui, né? Bonito, mostra Para pelo menos para... A roda dele está quase saindo ali, ó Droga! Eu joguei... Eu mesmo joguei em cima da árvore Vamos desfio Bom APB Não! Calma, calma, calma Mantenha calma, APB Mantenha calma Que você vai conseguir chegar até o final Desvia dessa árvore Boa Objetivo... Ó, já estou lá na frente, gente Estou falando... Toda vez que eu falo alguma coisa de bom Acontece alguma coisa de ruim Porque eu sou bom Mas, aí O jogo acha que eu sou ruim Entendeu? Eu sou bom E quem assiste acha que eu sou ruim Eu sou ruim mesmo Que que eu enriva? Quer dizer, eu não sou ruim, não Eu sou bom Vamos com calma, gente Desvia aqui, desvia Boa, APB Na hora que ele faz umas manobras lindas Igual agora Não, igual agora não Igual o anterior ali Mas Tem hora também que ele faz uns troços muito doidos Ó, eu peguei um diamante aqui Tem hora que ele faz umas coisas sem sentido Ele não vira Aí, ó Falta pouquinho pra chegar lá nos 6.300, hein Falta bem pouquinho Tô indo muito frenético Tô desviando tudo Todas as árvores Tudo que vem pelo caminho Alcança a linha de chegada Falta 1 minuto 49 Eu vou perder Faz concluída Faz concluída APB Seus dentinhos separados Muito bom Nível 93, né? 94, eu acho Nível 94 concluído Acho que é 94 mesmo Vamos ver aqui Eu sei, eu sei, eu sei Tá tudo certo É... Vamos recolher aqui As nossas recompensas Moedinhas Óbvio Tem que vir pra conta Opa Diamantes Eu gosto de diamantes Vamos lá E o projeto da Cruz Ramirez Show de bola Peguei todas as recompensas aqui Agora, galera O nosso último desafio do vídeo de hoje É um racha É um racha contra eu mesmo Vença o APB Olha lá Eu sei Ele... O APB é um carro de polícia, galera Aí, ó Olha só Eu vou correr contra ele mesmo Contra eu mesmo Eu sou o APB Vou correr contra eu mesmo Porque, na verdade, galera Era por estar desbloqueando o APB agora Vencendo esse racha Porém Eu já tinha desbloqueado ele com moedas E diamantes E aí Ixi, larguei pra... Larguei atrás Larguei atrás Isso não é um bom sinal Eu tenho que correr atrás aqui Galera, o seguinte Falar pra vocês aqui É... Os velhos e bons... Os velhos... Velhos e bons rachas Ah, ia sim Os velhos e bons rachas Eles... É... Precite um carro rápido Pra gente conseguir vencer O APB Ele é um carro rápido Mas... Ixi, errei Errei de novo Já era Muito cedo Agora perdi Perdi totalmente Sem tempo Então eu preciso de um carro rápido O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá pro menu principal Porque eu perdi pra mim mesmo E vou selecionar o relâmpago McQueen Que é o carro mais rápido que eu tenho aqui Quer ver? Eu vou selecionar o McQueen aqui Que é o carro mais rápido que eu tenho Pra poder Conseguir vencer eu mesmo Olha o Luiz Nash aí Pra mim poder vencer o APB Que é o APB do computador É... É... E aí já consegui concluir Esse racha Então vamos lá Cadê? O River Scott Tá meio travado isso aqui River Scott O Mate O Mate é bom também Mas ainda não é o carro mais rápido que eu tenho DJ Também não é o carro mais rápido que eu tenho O McQueen é o mais rápido Aqui é onde você vai encontrar as coisas boas Tá bom Já sei disso Já sei Cheguei no relâmpago McQueen McQueen é o carro mais veloz que eu tenho Selecionei Vamos então fazer novamente esse racha Tá eu sei Vença o APB Mostra o que você sabe fazer Ai 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 Eu sei Eu já sei tudo o que eu preciso fazer Mostra o que eu já sei fazer Ok Vamos nessa então galera Relâmpago McQueen contra APB Eu tive que mudar Porque vocês vão ver Que faz toda a diferença A velocidade de um carro Aí ó Eu sou rápido como um foguete Eu sou veloz demais Vamos lá Relâmpago McQueen já largou muito bem Mas o APB tá querendo me dar um calor Mas eu acerto aqui A mudança de marcha no tempo certo Aí ó Boa Boa O confronto tá equilibrado O confronto tá equilibrado Relâmpago McQueen por enquanto tá mantendo Tá se mantendo Tá lutando Boa Até agora errei Só porque eu falei Demorei muito Perfeito Mas minha vantagem é boa Atenção Atenção Ganhei Relâmpago McQueen Precisou de uma corrida só Pra mostrar Quem é que manda aqui em Thunder Hollow Galera Olha lá O cartaz da Maria Busão Vamos pegar aqui todas as recompensas Que nós ganhamos nessa Nesse racha Abrindo aqui a caixa Moedinhas Tem alguma coisa boa por aqui E mais um projeto Dessa vez foi o projeto Do DJ Vamos pegar todas as recompensas E é isso aí Só voltar Beleza então galera Ó Fizemos o nível 93 94 E o racha Tá faltando Que o racha na verdade Com Ele é considerado aqui O nível 95 Falta o nível 96 97 98 99 E o 100 Então tá faltando 1, 2, 3, 4, 5 níveis Só 5 níveis Pra terminar o jogo Que coisa maravilhosa Na verdade então Dois vídeos A gente deve finalizar Essa série Bom galera Espero que vocês tenham curtido Mais esse episódio Da nossa série Se vocês gostaram Deixem um like A gente se vê Eu fui Deixem um like Obrigado.